Eu não reparei se ela me olhou Uma coisa que eu sei é que ela nunca me deu um valor Eu só sei que eu reparei aquele lindo popô O papai sempre quis, mas você nunca xingou E se tanto eu insisti, ela me convidou Pra ir pra sua casa, fato que eu vou Uou, 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 uou Ela jogou a música pra mim e sentando ela representou Uou, 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 uou Ela jogou a música pra mim e sentando ela representou Ela jogou a música pra mim e sentando ela representou Uou, 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 uou Ela jogou a música pra mim e essa novinha malou Eu não reparei se ela me olhou Uma coisa que eu sei é que ela nunca me deu um valor Eu só sei que eu reparei aquele lindo popô O papai sempre quis, mas você nunca xingou E se tanto eu insisti, ela me convidou Pra ir pra sua casa, fato que eu vou Uou, 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 uou Oh, oh, oh